Uma colisão entre duas motos no cruzamento da Avenida Baer Filho com a Rua 15 de Novembro, em Tijucas, deixou um homem ferido. Um dos motociclistas sofreu uma fratura no tornozelo e, após ser socorrido pelo corpo de bombeiros, foi encaminhado ao Hospital São José. O condutor da outra motocicleta, apesar do susto, não ficou ferido.